Olá saborosa e saborosa, vamos decorar um bolo hoje gente, vamos lá? Aqui pessoal, eu estou com a impressão num A4, com o tema dia das mães, né? E aí gente, eu vou cortar aqui as faixas, mostrar a maneira que faço pra você estar fazendo, quem não tiver o acetato, eu até tenho gente, mas eu vou fazer assim, desse jeitinho pra mostrar pra vocês. Aqui gente, é só cortar, rentir, tá? Aqui pessoal, eu estou colocando uma fita dupla face na emenda, aqui ó, que eu vou colocar o outro papel aqui, porque ele vem picado, aí não dá pra rodear o bolo, tá bom? E aí E aí E aí E aí Aí gente, aqui eu vou colocar também, ó Fita dupla face Isso Vou fazer outra faixa aqui em cima, gente E aqui gente, a gente vai tirar, ó Essa parte de cima do, da fita dupla face Agora pessoal, eu venho aqui com um saco de embalagem mesmo Abrir ele do lado e do outro Deixei só o fundo e abri, tá gente? Vem aqui e vou colar aqui Pra que isso aqui? O seu papel não ficar em contato com o bolo Pronto, certinho Agora eu vou, corto aqui as rebarba que vai ficar, tá gente? De um lado eu coloco a fita dupla face também, ó E aqui eu corto e deixo Na hora de eu colocar num bolo Eu destaco e colo aqui do lado Aqui pessoal, tem um bolo Que tá com 1,295kg Agora eu vou fazer uma decoração nele pro dia das mães, né gente? Que é muito facinho Só vou passar aqui, ó Chantilly Aqui na parte de cima do bolo E aí gente, eu vou passar uma camada bem fininha aqui na lateral E aqui pessoal, é só destacar aqui, ó A fita dupla face Tirar uma face dela e deixar a outra Pra poder colar, né? Aí a gente vai colocar aqui no nosso bolo E aqui gente, só colar aqui, ó Muito fácil, né? Passou um pouquinho, né? Porque o nosso bolo é pequeno Aí fica assim, gente E agora a gente vai fazer uma decoração em cima Aqui pessoal, eu tô com um M Música Agora pessoal, eu preencho aqui todas as falhas Com a pitanguinha Aqui pessoal, eu estou com o bico 21 da Celebrate Eu vou fazer umas pitanguinhas Eu vou fazer umas pitanguinhas aqui na parte de baixo do nosso bolo Aqui gente, eu tenho o chocobol Cereal, né? E aí pessoal, ele é vermelho Vou colocar um pouquinho de brilho aqui Pisca Pó Pó pra decoração pisca Música Olha que lindo que fica, gente Tá dando pra ver? Agora gente, aqui em cada pitanguinha Eu vou colocar uma bolinha Música Aqui pessoal, a gente fez um coraçãozinho de EVA Né, Cint E a Cint A gente colocou o nome mãe aqui Eu vou colocar aqui Música Música E assim pessoal Eu finalizo o nosso bolo de hoje Bem fácil mesmo Por dia das mães E feliz dia das mães A todas vocês, gente Espero que vocês gostem E façam aí Música 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 Música